Fita do Pokémon. Então eu vou levar. Você joga, aí... 130? 170. 170? Caramba, e por que é tão caro assim, hein? É um jogo bom, né? Porque é caro mesmo, né? O Mario 64 também? Também. 170? É. Caramba, gente, olha. É, gente, joguinho de Nintendo 64 aí, realmente é muito caro, tá? E é difícil também, deixa eu... Quanto que tá esse Zelda? Tá... 200. 200? Essas aqui é quanto? Esse aqui tá 20. 20? 30 e essa aqui é 40. É, olha só, gente. Ela tá quebradinha aqui, mas ela funciona de boa no... Funciona, né? Cadê ele aqui? Pra negociar essas fitas. É bom jogo aqui? É, né? É, joga. Você não faz um precinho bom aqui, não? Faz nada. Olha, se ele fizer um precinho bom, eu vou levar essas três aqui, ó. Ah, você quer de futebol? Futebol não. Isso aqui é futebol, né? Olha só aqui, ó. Essa aqui é de rock, né? Dá pra fazer 40 aqui, não? Sempre ele compra aqui, ele dá desconto. Só porque eu compro aqui... Sempre que eu compro, ele dá desconto. Hã? Vai lá procurar ele, cadê ele? Vou gravar. Essa aqui é 20 reais. É. Olha só, gente. Esse joguinho aqui, ele parece com... O que? O Apollo Render, mas não é não, né? Não sei que jogo aí. É japonês, né? É Paul Render. Ele tá em japonês. Bacana, olha só aqui os games aí. Quanto tá os games aqui? Vou gravar outro surpresa. Esse aqui, 300 cada, completo. Ah, aqui é completo. Se quiser jogar um Zelda nele, vai ter que pagar 200 do Zelda. E mais 300 do... Do Sponsor Prank, né? Aí, ó. Quase mil reais pra você jogar um jogo nesse game aqui, ó. Mas toda a vida ele foi caro mesmo, galera. Deve jeito. Esse videogame aqui... Toda a vida foi caro. Esse daqui tá quanto? Esse aqui tá 200 completo. Tá 200 completo. Mostra existe? 200 completo. Completo, né? Esse aqui vai com jogo na memória, né? É, Sony. É, vai com Sony na memória, mas ele vai cartucho. Tem o que vai com o Alex Kid, né? Ah, o Alex Kid é mais difícil ainda de achar, né? O jogo do Alex Kid aí tá custando o quê? 180, né? Um cartucho. Por aí, é difícil de achar. Esse aqui é só memória, né? É. Aí, ó. 120 jogos na memória, galera. 150. Tá 150 esse aqui. Esse aqui o cartucho, ele não funciona, galera. Ih, tá vendendo paçoca também aqui? Ah, é paçoca. É? Dois reais. Nossa, dois cheiro. É. Tá quanto esse aqui? É, 80. Tá completo também? Não. Não, é só a cabeça? Cabeça é mais. É? Olha só, gente. Nintendo Wii aqui tá no fim, mano. Aqui é só a cabeça também. É. Bacana. Olha só, gente. O PlayStation 3 aqui tá... Tá completo aqui, tá? Tá completo. É? Tá quanto? 800 completo. Vai com esses 10 jogos. Ah, vai com 10 jogos. Completo, gente. 10 jogos aí, ó. Legal. Cadê ele aí? É pra nós ver e negociar essas vidas aí. Olha só, gente. Bacana. Isso aqui é o quê? Assassin's Creed, né? É. Essa caixinha é diferente, né? Bacana. Essa queijo é diferente, galera. Quanto tá isso aqui, hein? 90 reais. Caramba. Esse daqui também, né? 100 reais. Caixinha de ferro, né? A case, né? Bacana. Olha só. Que legal, gente. Aqui tá quanto? O PlayStation 3. A parte de 30 reais, gente. Olha só. Olha só, gente. 30 reais. Tá quanto as fontes aqui de 64? 100, cara. 100, original, né? Original. E o controle aqui tá quanto? Esse aqui tá 100. E esse aqui tá 80. 180. Tudo original, tá, gente? Os dois aí são originais. Olha só, gente. Sem conta aí o controle de Nintendo. do 64. Isso aqui é o que? É... É... Encarte, né? Encarte. Que da Segunda Guerra, é do quê? Mostra aí pra nós, gente. Ah, tá. Bacana. Ah, legal. O manual. Manual. E eu não tenho paciência de chegar a essa questão. Ah, tá muito da... Bacana. É. Quanto que é um desse? Sei, tá. Essa pistola aqui é do quê? Do... Do... Do Saturn, né? Do Saturn, né? Sega Saturn. Olha só. Quanto que é? Foi embora. O cara foi embora e deixou vocês sozinhos sem saber os preços, né? Eu acho que você tá cheio de MasterCist, né? Eu acho que você tá cheio de MasterCist, né? Tá quantos MasterCist? É quantos, Nath? É quantos jogos, na memória, que esses games tem aí? Ele tem. Você sabe quantos jogos tem na memória? Mesmo assim, você tá vendido lá pra cá. Quem sabe no zinotec, só. Quantos jogos tem na memória? 131, né? 131, velho. E jogo pra cacete aí, da hora, mano. Tá aí, galera. Na Feira do Rolo, 100 reais. Na loja, 350. É. É bem isso, cara? É, eu vi ontem, tava na... Vamos pegar aí, tio. Na loja lá, no Sobernado, no centro, eles vendem lá, 350 reais. 100 reais adicionando, controle original. É, isso não dá muito... Não dá muito problema, não. 100 reais, gente. Esse aqui é o Xbox Clássico? Ó, ele tá destravado. Já deu de 80, lotado do jogo. É. Tá quanto, Nath? Tem 150, tá pedindo barato, hein? É. Geralmente o pessoal vende a 800, então pedindo 650. Ele tá com muitos jogos. Bastante jogo aí. É, lotado do jogo. Tem Donkey Kong, Martin, Kiko. Todos os clássicos aí. Mas a maioria de Retro Jogos, ou tem jogo dele também? Eu acho que tem uns dois. É, ali é misturado, né? Sim. Bacana. Olha só, gente, as fitinhas de 64 aqui. Vamos ver quantos que tá aqui, ó. Olha só aqui, ó. Quanto que tá essa aqui, hein? 150. 150 reais, a gente tomava no 64 aí, ó. E aí, Roberto? E aí, Digão? Beleza? De boa? Tá quanto aqui, 164? Preço de biscoito, 250. 250 tá bom, né? Barachinho. Água de 1 real. Você puxa e gosta de jogar, né? Refinilante é 2. Ó, gente. E as fitinhas de 64 tá a partir de 50 reais que ele tem aqui, ó. A partir de 50. Olha só, galera, esse PX12FET aqui tá novinho, olha só que bacana. Esse tá zero, né, Digão? Lendo o GT Alice, ele pegou fogo e já pulei lá e praguer. Tá bacana. Olha só, galera. Lendo o quadrado, completinho aqui, ó. Ele liga, não dá imagem, nada. Tá bacana, hein? 280 o Super Nintendo Babies. Completo, tá, galera? Completinho. Ganhei 50, ganhei 50, né? Tá bom, né, mano? Melhor que vender o meu valor. Tá bem que você reconheceu, vai. Não perdeu o meu valor. 600 reais, é o Super Famicom. Calma, mas se você vender esse tic, vender o meu valor. Achei, hein, galera. Achei o Super Famicom hoje aqui, ó. É isso aí. Completinho, mano. Quem não arrisca no cantinho. Isso tá bem branquinho, isso tá bem legal. Tá quanto, 50? Faz 30 pra ir embora. Faz 30? E ela vai ficar tossindo Game Boy aqui? Você joga no Game Boy o jogo do Pokémon. Tá funcionando de boite aqui? É só conectar no controle e já era. É. Você tem a fita do Pokémon. Então eu vou levar. Você joga, aí você pega os Pokémon que tá salvo do Game Boy, você coloca aqui e transforma, transfere pro Pokémon State. Ah, bacana. 30 reais? 30 reais. Vou levar. Ele tem o cartucho pro Pokémon State, o 64. É, né? Aí um ambos o outro. Entendeu, galera? Esse é só pra Pokémon. Esse daí é só pra Pokémon. Esse é mais barato ainda, aquele que vibra, né? Aquele que vibra, né? Três tipos. Esse, o que vibra e o memory card. Bacana. O memory card que salva o jogo é Doom. Sim. Entendeu? Eu não gosto nenhum. Jacks 3, salva também. Tudo no memory cardinho. É que assim, o 64, quem ama, ama. Quem odeia, odeia. Porque o 64, pelo amor de Deus. Por quê? Card e mais as coisas? Não. É que só as fitas boas, só as tradicionais, né, mano? Zelda, Mario 64, Mario Kart. Mario Kart, Mario Party. 200 reais cada fita. Entendeu? É bom. E a fita sai mais caro. Banjo Kazui que é o mais procurado também. Kazui, Toy. Banjo Kazui tá o quê? 200 reais uma? Toy, 200 reais. Kazui é um 65. Banjo Toy é o mais caro. Toy é o mais caro. E a 2, né? Caramba, velho. Tem que ter uma grana pra jogar, né? Um joguinho dele aí. Ô, Nice. O menino vem aí? Só vou pagar pra ele aqui, tá, galera? Tá quanto esse Play 2, Nath? 300. 300. 300 completinho. Aí o FAT tá 400. 6. Com o original, tudo original, 7. Bacana. Tá com joguinhos pra testar. Os controles de Play 1 tá... É completinho aqui. Aqui o rasguinho, infelizmente. Saquinho. Os controles de Play 1 tá quanto, Nath? 150. 150. Aqui são original, tá, gente? Esses controles tá ficando cada vez difícil, galera, de achar, hein? É muito tirão. O original tá difícil. Cada dia tá sumindo mais. As pessoas agora não tão mais querendo vender, né, galera? Tão querendo agora guardar, né? Isso. Fazer a coleção, né, Nath? Tinha isso. Ele pegou um jogo nosso. Pega esse salário. Ele pegou um jogo nosso. Falando que não valia nada. Pagou 50 conto. Depois ele na larga falou que era 400 reais. Pordíssimo. Falta só o caldo de cana, né? Ah, mas tem uma coca, ó. Tem uma coca, legal, hein? Obrigado, hein? Aí, galera. Todo final de semana eu chego aqui, tá o dia doado aí com pastelzinho. Chego mesmo na hora boa, né? É, pô. Você chega na hora da tipa, hein? É, da hora boa, né? Dá o horário. Quando eu vou pra casa do vizinho, eu só vou na hora do almoço. Olha só que legal essas combas, hein? Tá quanto, hein? Qual? Essas combas aqui. 20 de cada, né? Barato, hein, gente? Legal. Olha só esse. Que carro que é esse aqui? Esse aqui é o quê? Um Corvette. Corvette. Tá quanto? 20. Bacana. É, eu trabalho na linha de montagem. Eu trabalho na linha de suspensão, né? Monta a primeira chassi do carro ali, vai motor, vai... Toda a parte de baixo do carro. Olha só, galera. Os bonequinhos aqui de pé do lado aqui, ó. Tudo bacana, hein? Esse aqui fora da caixinha é 40? 35. 35. Baixou hoje? Aí sim, hein? 35 reais, gente. Já baixou 5 reais aí. Era 40, agora é 35. Olha só. Bacana aí, ó. Bacana esse Hulk aqui, galera. Olha só. O Hulk é quanto, tio? 40. O Hulk é 40. Bacana. Olha o coisa aí, galera. Olha só. A gente tá com raiva, hein? Olha só a cara do caralho. Olha só, galera. Bacana essa daqui, ó. Olha só. Galera, final da zona de vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês aí que chegaram até o final do vídeo aí, que se inscreverem e compartilharem, tá? A gente te agradece, valeu? Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto